E aí, tubers? É o seguinte, vocês que estão me acompanhando e estão vendo meus vídeos recentemente já sabem que eu entrei na Escola Rutigular. Ai, o Luca, a Escola Rutigular é tão top. Todo mundo super ama arte e música. Pois é, mas eu quero falar do que realmente importa. Isso mesmo. Hoje é dia de Top 3 do Luca! E hoje a gente vai falar das três garotas mais gatas da nova escola. Não, 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 melhor. As três mais gatas da minha sala. Fica tão difícil de aprender aritmétrica desse jeito. Vamos a elas. Número 3. Brenda, a Revolta. Ela só faz o que quer fazer e não se importa com nada o que os outros pensam e fala sério, fala sério. Olha esse olho, olha essa boquinha. Olha como tem muita coisa melhor do que gramática nessa vida, hein, gente? Normal, ué. Número 2. Gabi, a Presidente. Tem gente que não curte muito essas minas que mandam em tudo querem controlar tudo, essas minas muito certinhas. Putz. E preciso falar, também não sou muito chegado, mas com essa carinha de meu Deus do céu, obrigado, fica difícil. Mas que tenha conteúdo, né? O mais importante é o conteúdo. E agora a mina mais gata da minha sala, senhoras e senhores, Raquel. Eu preciso dizer alguma coisa? Faz o seguinte. Eu vou deixar a foto bem aqui pra vocês um tempinho. Pode analisar, vai? Respira. Respira bem e refaca. Menos, Raquel. Tá bom, tá bom. Não é pra tanto. Eu gostei muito. Eu não sei como eu não pensei nisso antes. Mas essas foram as três minas mais gatas do meu top 3. E aí, curtiram? Então já deixa o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Fui, falou!